Eu sou Marcelo Ambrojo aqui no Giro Salaté Pedal matinal Saúde e vida Esporte Ciclismo Bom dia Ei Mas agora Não sabe como que eu estou achando Não sabe como que eu estou achando Em geralmente Parece mais um exercício Rei Seu pares Até o dia Mesmo que talvez saiques Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.